Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a presença de bactéria na urina naqueles pacientes que não têm sintomas, a chamada bacteriúria assintomática. Será que isso é perigoso? Será que precisa tratar? Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like, compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação e fizesse alguma pergunta, algum comentário, para gente ir enriquecendo a discussão, certo? Então pessoal, hoje eu não vou falar de infecção urinária, eu vou falar da bacteriúria assintomática, que é quando o paciente faz um exame de cultura de urina para pesquisar a presença de bactérias e é observada a presença de bactéria nesse exame, mas ele não sente nada. Isso é uma condição muito comum na nossa prática, eu acho que quase que todo dia a gente pega um paciente com bactéria na urina, com dúvida, ou que vem encaminhado por outro médico, que também está na dúvida se precisa dar antibiótico ou não. E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente pode encontrar essa condição presente de bactéria na urina, sem sintomas, em até 5% das mulheres saudáveis pré-menopausa, em aproximadamente 10% das gestantes, em 27% dos pacientes portadores de diabetes, em até 50% daqueles idosos institucionalizados de asilo, ou ainda em aproximadamente 80% dos pacientes com lesão medular, cadeirantes, que tem aquela famosa bexiga neurogênica. E a gente recebe muito paciente no dia a dia apresentando bactéria na urina, o paciente já chega aflito, chega preocupado, querendo saber se precisa tratar ou não, às vezes já passou com outro colega médico de outra especialidade, já fez vários exames e a bactéria nunca desaparece. Mas, felizmente, a grande maioria desses pacientes não vai precisar tratar. Existem duas situações onde a gente tem que tratar a bacteriúria assintomática, essa presença de bactérias na urocultura que não tem sintomas. Quais são essas situações? É nas gestantes e nos pacientes que têm bactéria e vão ser submetidos a procedimentos endorológicos, procedimentos endoscópicos. Por exemplo, como a retirada de um cálculo de ureté. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu postei mostrando como que é essa cirurgia para retirada do cálculo de ureté. Então, nesses dois grupos de pacientes, a gente vai precisar tratar. Mesmo que o paciente não esteja com sintoma, não esteja com uma infecção urinária de fato, esteja somente com a bacteriúria assintomática. A infecção urinária, o paciente apresenta sintomas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando somente sobre infecção urinária. Vai aparecer no card aqui em cima. E o que acontece? Na verdade, essas bactérias presentes sempre na urina, o paciente faz exame sem sentir nada e acaba aparecendo bactérias. O que essas bactérias representam? Elas representam, na verdade, uma proteção. Elas estão ali em equilíbrio, estão até protegendo o paciente de uma possível infecção de fato sintomática. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma bexiga neurogênica, que é aquele paciente cadeirante, lesado medular, que faz por vezes cateterismo intermitente, esse paciente vai ter um trato urinário colonizado. E aquelas bactérias estão, na verdade, protegendo esse paciente de uma infecção. Existem também aqueles casos de pessoas que têm infecções urinárias, mulheres que têm infecções urinárias de repetição. No período que elas não estão com infecção, não estão tendo sintomas da infecção propriamente dita, elas às vezes acabam fazendo exames de cultura de urina e aparece a bactéria. Então, se ela não estiver sentindo nada, não se deve tratar. Essa bactéria está protegendo ela. Se a gente ficar tratando nesses períodos, tratando essa bacteriúria assintomática nesses períodos que ela não está com infecção, a gente pode acabar piorando o prognóstico dela e fazendo, às vezes, até com que ela tenha mais infecções recorrentes. Certo, pessoal? E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. É muito importante a gente ter esse conceito na prática clínica. É importante que os pacientes vejam isso para que eles fiquem mais tranquilos quando eles chegarem no urologista e o urologista não recomende o tratamento. Certo? E é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar desse conteúdo. Se inscrevam no canal, comentem. Vamos discutindo, vamos fazendo perguntas para a gente ir trazendo mais vídeos e engrandecendo a discussão. Certo? Um grande abraço e até a próxima.